Acabou com o chão de galho passar. Depois chegar lá no link, tá? Pode chegar? Vem! 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 Pesada! Silverado! Duramax! Top, hein? Fechou! Show de bola! Estreu! Você tá doido? Rapaz E esfriou, pesado Meu Deus É um bom look, hein? Explosorzão E as horas que tem em silveirado aí, ó Só chamar a gente no Whats aí Chamou a gente no Whats, já desenrolamo Você tá doido? Ficou bruto, hein? Tô top